Afinal de contas, o que é o CNPJ? Muita gente tem dúvidas sobre o que é o CNPJ, para que serve e hoje nós vamos falar sobre isso. Meu nome é Eduardo, eu sou contador e nós somos especialistas em abertura de CNPJ em todo o Brasil. Então assiste até o final e já vai dando like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os nossos vídeos sempre em primeira mão. E se você quiser abrir o seu CNPJ, precisar de ajuda profissional, na decisão do vídeo tem os nossos contatos, chama lá que será um prazer te ajudar. Vamos lá, o que é o CNPJ? O CNPJ é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Toda empresa, quando ela abre, ela cria-se essa identidade e o CNPJ é como se fosse o número de identidade, é como se fosse o RG dessa empresa. Nós como pessoa física temos a identidade através do RG, já a empresa tem a identidade através do CNPJ. Então ele é o Cartão Nacional de Pessoa Jurídica, beleza? E o CNPJ, a partir do momento que você está pensando em construir um negócio, em abrir uma empresa, a primeira coisa que precisa ter é o CNPJ para você se formalizar como pessoa jurídica. E a partir daí, emitir nota fiscal, pagar impostos, ter conta bancária da empresa, conseguir empréstimos, conseguir comprar no fornecedor. Então tudo começa através do CNPJ. Então é muito importante você que tem o seu negócio pensar logo em regularizar da melhor forma possível, beleza? Então é isso, se tiver alguma dúvida, comenta aí embaixo e mais uma vez eu peço que você dê um like, se inscreve, compartilha e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!